Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Dia a Dia com Erika Rocha e no vídeo de hoje eu vou estar falando aqui com vocês sobre o verdadeiro significado do Natal na Bíblia e depois que a gente falar um pouquinho desse assunto eu vou mostrar alguns itens de decoração do Natal aqui pra casa e também vou montar a nossa árvore de Natal e eu espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo então fiquem até o final e vem comigo! Então vamos lá, o verdadeiro significado do Natal é o nascimento de Jesus Cristo e o que significa Natal? Natal é nascimento e o nascimento de Jesus foi um evento muito importante pra todos nós e ainda hoje é muito importante e o Natal aí é a data oficial que todos os cristãos celebram aí o nascimento de Jesus Cristo a vinda de Jesus aqui na Terra foi muito importante porque Ele veio pra nos dar a salvação e ao se tornar um homem, né, Deus nos mostrou que se importa muito conosco o sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição não teria sido possível se Ele não tivesse nascido como homem e não se sabe aí a data exata que Jesus nasceu mas o dia 25 de dezembro é apenas uma data escolhida, né, pra estar celebrando aí o nascimento de Jesus todos os anos e eu tava lendo esses dias, pessoal, que em alguns países o Natal é comemorado dia 6 de janeiro e a maioria dos símbolos e das tradições do Natal tem o significado então, o presente significam e lembram que Jesus foi o maior presente que Deus nos deu e eu vou até deixar um versículo bíblico que se encontra em João 3,16 que diz assim porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna e o presente significa, né, conta ali a história do nascimento de Jesus por imagens é onde você vê aquele presépio que tem a manjedoura, Jesus, José, Maria, os animais e a estrela, o que significa? então, a estrela representa a estrela ali que guiou os magos até Jesus em Belém e a família, que símbolo nos traz? que significado nos traz? então, Jesus nasceu dentro de uma família, como todos nós então, nós fazemos parte da família de Deus vou até deixar um versículo bíblico também para você que fala um pouco a respeito e se encontra em 1 João 3,1 vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu e a importância do nascimento de Jesus então, a história do nascimento de Jesus é relatada nos evangelhos de Mateus e de Lucas e esse foi um evento importante porque marcou o início de nossa salvação e cumpriu várias profecias do Antigo Testamento sobre o nascimento do Salvador do Mundo e sua vitória sobre Satanás vou até deixar um versículo bíblico que se encontra em Gênesis 3,15 porém, inimizade entre você e a mulher entre a sua descendência e o descendente dela este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar então, no Natal nos lembramos da forma de como Jesus nasceu que nos ensina mais sobre sua identidade e sobre o seu ministério então, ele nasceu de uma virgem, num estábulo dentro de uma família, adorado e perseguido então, de uma virgem, Jesus foi concebido milagrosamente e isso significa que ele não era apenas um homem também era Deus num estábulo, Jesus nasceu em condição humilde não como rei, mas em condição de servo, em forma humana e dentro de uma família Jesus teve uma vida ali normal como nós temos nossa família, né? nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos ele viveu mesmo como homem ele teve uma família e adorado, mesmo como um bebê algumas o conheceram como o Salvador do Mundo e perseguido várias pessoas rejeitaram Jesus e quiseram ali destruir o propósito de Deus na verdade mas, não conseguiram e o Natal é uma festa pagã? muitos têm essa pergunta, né? muitos até acham que é uma festa pagã mas vamos lá e não, o Natal não é uma festa pagã o Natal é uma festa cristã o Natal hoje não tem o significado pagã mesmo aí com todo o enfoque aí do consumismo, da magia do Natal mas não, é uma festa pagã e mesmo aí com o desvio de alguns para o foco comercial continua a ser principalmente sobre a vinda de Jesus ao mundo assim como a cruz que antigamente era um símbolo aí de tortura, de maldição e se tornou aí um símbolo de esperança de salvação e o Natal ainda que tenha tido alguns acréscimos pagãs ao longo aí de toda a história o seu verdadeiro sentido ainda continua sendo Jesus Cristo da mesma forma o Natal que é uma festa cristã pode se tornar uma festa pagã se esquecermos o seu real significado que é o nascimento de Jesus e podemos aproveitar o Natal para agradecer a Deus pelo grande presente que é Jesus então o cristão deve focar aí sua celebração aí de Natal na vinda e na presença de Jesus o Deus conosco, não é verdade? e eu já ouvi muito e crente pode ter árvore de Natal? será pessoal, se pode? cada crente tem a liberdade de decidir se vai ter árvore de Natal a Bíblia não proíbe nem defende a árvore de Natal a árvore de Natal como a conhecemos é uma tradição cristã não pagã e ter árvore de Natal não é pecado algumas pessoas dizem que ter árvore de Natal é idolatria mas ninguém adora a árvore de Natal as passagens da Bíblia que falam sobre as árvores e idolatria se referem a duas situações então primeiro o uso de madeira para esculpir um ídolo para adorá-lo vou citar um versículo bíblico aqui que se encontra no livro de Isaías 44 do versículo 14 ao 15 que diz assim ele derruba cedros talvez apane um cipreste ou ainda um carvalho ele o deixou crescer entre as árvores da floresta ou plantou um pinheiro e a chuva o fez crescer é combustível usado para queimar um pouco disso ele apanha e se aquece acende um fogo e assa um pão mas também modela um deus e o adora faz uma imagem e se curva diante dela segundo a prática de rituais pagãos associados a fertilidades debaixo de árvores no livro de Jeremias 3 13 diz assim mas reconheça o seu pecado você se rebelou contra o senhor o seu deus e ofereceu seus favores a deuses estranhos debaixo de toda a árvore verdejante e não me obedeceu declara o senhor então nenhuma passagem bíblica condena usar uma árvore como decoração se a árvore de natal serve somente para decoração então não há problema usar decorações em tempos de festas é normal e aceitável quando Jesus entrou em Jerusalém as pessoas decoraram ali as ruas com folhas para celebrar a vinda a entrada de Jesus em Jerusalém mas assim gente por outro lado ninguém é obrigado a ter uma árvore em casa sabe a ter uma árvore de natal em casa se você não quiser ter não tem problema siga aí a sua consciência né mas assim respeitando as opções das outras pessoas né eu falo assim gente porque tem muitas pessoas que batem ali mesmo nos irmãos sabe ficam apontando o dedo né ah tá fazendo errado mas muitas das vezes gente temos só que amar o próximo não ficar ali cutucando falando sabe muitas das vezes falar não vai resolver nada então é melhor deixar mesmo ali deixar cada um fazer ali né o que está achando o que é certo né muitas das vezes a gente tem que deixar mesmo pra finalizar a nossa conversa eu só vou falar aqui alguns símbolos cristãos da árvore de natal aqui pra me mostrar aqui meus itens de decoração e pra gente tá montando ali a árvore também vamos lá o primeiro símbolo é a estrela a estrela que tradicionalmente fica em cima da árvore representa a estrela que guiou os magos até Jesus quando ele nasceu lá no livro de Mateus 2 o versículo 9 ao 10 diz assim ó depois de ouvirem o rei eles seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino quando tornaram a ver a estrela encheram-se de júbilo o segundo símbolo é os anjos os anjos decorativos nos lembram a anunciação do nascimento de Jesus aos pastores em Lucas 2 13 ao 14 diz assim de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor o terceiro símbolo é as luzes Jesus é a luz do mundo que veio para iluminar nossas vidas em meio a escuridão do mundo no evangelho de João 8 12 diz assim falando novamente ao povo Jesus disse eu sou a luz do mundo quem me segue nunca andará em trevas mas terá a luz da vida o penúltimo símbolo é o triângulo o pinheiro tem uma forma triangular que pode ser usado para explicar sobre a trindade pai, filho e espírito santo e o último símbolo são as folhas as folhas as folhas do pinheiro não caem no inverno continuam verdes o natal é no inverno na Europa e em Israel Jesus é uma esperança que não falha mesmo nas estações mais difíceis da vida então gente agora eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas de decoração que eu comprei aqui para a sala e para decorar também a árvore de natal a minha árvore de natal vai ser a do ano passado ela é bem pequena sabe então eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho as crianças estão aqui também o José Miguel fala oi pessoal meu amor oi pessoal fala oi amor fala oi pessoal fala José não quer falar então eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho então essas são as bolinhas pessoal que eu comprei para a árvore de natal e aí é na cor prateada está vendo? cinza e é essa cor lisa e tem essas bolinhas também que tem um glitter então foi só isso aqui que eu comprei de bolas é bem fofinho mesmo vou usar do ano passado comprei esses três laços olha só gente R$19,99 nossa mas é caro viu esses itens de decoração de natal é muito caro olha só vou ver o que eu comprei comprei também olha pessoal umas capas de almofada aí ó branquinha com estampa e aqui é nessa tonalidade de vermelho e é aquele zip invisível nossa muito bom por sinal é um material bem grosso esse aqui já esse material aqui é mais fino sabe esse vermelho essa aqui é outra estampa já com esse vermelho né toda vermelha de um lado e do outro e só muda a estampa com essas rena essas árvores de natal são quatro almofadas deixa eu pegar aqui a outra essa aqui é a mesminha dessa primeira tá vendo a mesma estampa e essa aqui é mais diferente ó gente essa aqui é toda branquinha né e com esses nomes aqui escrito essa aqui foi R$19,99 e essas aqui pessoal foram mais baratas deixa eu ver o preço aqui o preço tá dentro deixa eu olhar aqui pra eu estar mostrando pra vocês essa aqui eu comprei gente essas capas de almofada ali na Big Lá na Avenida Rio Verde quem é de Aparecida de Goiânia ainda tem é muito lá gente R$14,99 eu achei bem barato sabe essas capas de almofada eu gostei muito do material e melhor ainda né foi o preço achei mais barato essa aqui ficou um pouquinho mais cara né foi R$19,99 mas é boa também vou até abrir aqui o zip dela é daquele zip invisível também quase não dá nem pra ver olha aí o toque dela gente é bem massinho tipo veludo muito bonita então acabou então não ainda tem isso aqui ah gente isso aqui é lá pra mesa a mesa lá da cozinha a mesa de jantar é um plástico e ele é bem bonito depois eu vou colocar lá e vou mostrar também pra vocês tô pegando aqui gente uma obra de arte que eu fiz isso aqui é a saia da árvore de Natal eu que fiz eu fiz de TNT verde e TNT vermelho aí aqui eu fiz as árvores os pinheiros né e colei fiz três pinheiros depois eu vou colocar ali no chão e aí vocês vão ver melhor gente eu tava olhando a saia da árvore de Natal é quarenta e cinco a mais barata que eu encontrei aí no ano passado eu não coloquei né aí nesse ano não eu vou inventar aqui eita o que foi vai quebrar as bolinhas não pode não pode pega lá pega pega entãozinho aí gente eu resolvi fazer tá vendo vocês viram aí criança dizendo eles que vão ajudar a decorar a árvore vamos ver se vão me ajudar mesmo ou se vão só quebrar as bolinhas não pode jogar caiu 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 então bora lá vou pegar a árvore aqui vou desmontar ela tá toda fechada e espero que vocês gostem de acompanhar também então comecei a decoração aí da sala colocando tapete e esse tapete gente é enorme ele tem três metros por dois e meio ele é antiderrapante é ótimo pra quem tem criança eu super indico eu comprei no mercado livre e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aqui tem umas bolinhas, ó pessoal. Tá aqui dentro. Eu vou deixar aqui. Então vamos abrir aqui a árvore, né então? Deixa eu colocar aqui o suporte dela. Aí a gente vai ter que abrir. Você vai ajudar também, José? Já. Vai, amor. Então vem. Tem que ajudar. Vem. Vai ficar em pé, né? Vai ficar em pé, né? Vamos ter que abrir assim, ó. Tá? Porque eu quero... Assim, ó meu filho, ó. Vai abrindo assim. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, gente. O pisca-pisca já foi. Agora vamos colocar o festão, Heitor? Bora. Colocar o festão agora, gente. Vou colocar o vermelho. Colocar o vermelho primeiro? Não. Vou colocar esse aqui. Colocar o dourado primeiro? Então, bora. Colocar o dourado primeiro? Agora vamos colocar as bolinhas? Então vamos, pega lá a sacola Tchau, tchau Tchau, tchau Finalizamos, pessoal Vocês gostaram? Você gostou, Heitor, da decoração? Ficou muito bom, pessoal Ficou bom? Você gostou, José? Ficou bonita a nossa sala pro Natal? Ficou, meu amor? Você gostou? Ficou Só o Heitor que fala, José não quer falar? E ficou... Tá com raiva? Você fez cocô? Não, mamãe, foi não E aí, gente? Vocês gostaram? Olha aí, eu coloquei pinheirinho aqui também Tá vendo? Ficou assim, mais ou menos Ah, ficou bom, gente As almofadas, eu gostei muito, gente Das almofadas Aqui também coloquei dois pinheirinhos, ó E a árvore de Natal, ó, gente Ficou assim E coloquei o plástico aqui na mesa também Ó, pessoal, ficou bom Ficou bem bonita, né? Bem decoradinha também Eu gostei dessa estampa Ficou muito bom Vocês gostaram? Então, meus amigos, esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de nos acompanhar Se gostou, deixa o like Compartilha o vídeo Então eu vou ficando por aqui Machucou? Deus abençoe a todos Um beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau Fiquem todos com Deus E até os próximos vídeos